Música Tudo começou com uma ação social que o Joaquim Cruz, já campeão olímpico, iniciou em 89, em 1989. Ele tinha um amigo, morador de Águas Líneas de Goiás. O Joaquim enviava o treinamento via fax e quando ele vinha ao Brasil ele trazia alguns tênis. Depois disso ele conversando com o Las Grael, na época secretário de esporte, sugeriu ao Joaquim montar uma instituição, daí veio em 2003 a fundação do Instituto Joaquim Cruz. O Instituto Joaquim Cruz evoluiu muito, principalmente no Recanto das Emas, por ser uma cidade que não tem uma pista de atletismo oficial, a nossa pista, as dimensões dela é de 300 metros, pista simples de barro, não é uma pista nivelada, uma pista que tem bastante defeito, mas daqui a gente já colocou alguns atletas para ser representantes do Brasil. Eu já competi em São Paulo, aí lá eu fui sétimo do Cross, sétimo do Brasil, e dia 16 agora de junho eu fui terceiro do Brasil, nos 10 quilômetros. Isso foi no Campeonato Brasileiro Juvenil. Eu já fui campeão brasileiro no 400 metros, na competição Jebs, Jogos Escolares. Fui vice-campeão brasileiro em 2009, no Campeonato Brasileiro Menor de Atletismo. Fui campeão sul-americano em 2009, com revezamento 4x400. Eu pretendo ir para as Olimpíadas, para o Mundial também. A gente tenta descobrir a melhor performance possível desses garotos. Tem garotos que realmente vão passar aqui o tempo todo no social, se continuar até a fase de juvenil e adulto, a gente caminha para a universidade. E aqueles que têm potencial para ser um grande atleta, é encaminhado para um trabalho de alto rendimento. Esse trabalho é feito também dentro do Instituto Joaquim Cruz. Muitas das minhas decisões, até profissionais mesmo, foram em questão do atletismo, foram em questão do treinamento que eu tive aqui. Em questão de responsabilidade, organização, toda essa questão foi aqui. A melhoria é visível, é psicosocial. Ele vê um grupo que está trabalhando há tanto tempo, e ele começa a interagir da mesma forma, e a gente sente que tira do mau caminho. A maioria das pessoas que passaram por aqui, são pessoas que vieram dos extremos do Recanto das Rimas, e que têm essa facilidade desse contato com drogas, com armas, entendeu? Tem um colega meu, que ele mexia com droga, ele morava numa favelinha ali embaixo, ele que me trouxe para correr. Ele ganhou muitas provas, ele ganhou uma corrida na Nike, lá em São Paulo, incentivou ele, e hoje ele está trabalhando na faculdade de DP, e está aí, continuou, está crescendo. Primeiramente, ele já sai daqui como um grande cidadão, reconhecido com disciplina, com regras, sabendo que tudo que foi ensinado, ele vai levar para o resto da vida, como conceito de vida. A maioria vem aqui para brincar, porque um amigo chamou, e continua ficando. E geralmente as pessoas que vêm para brincar, são as pessoas que ficam mesmo, são as pessoas que estão aqui até hoje. E aí E aí E aí